O que que é isso? É playboy Tá vendo só que é mulher sem vergonha? Olha só, crel O que que é? Crel, crel, crel Cala a boca a mulher O que que é? Crel, crel, crel O que que é isso? Crel, crel, crel É que eu participei do grupo do MC Crel Não, deixa eu ver Mas é uma vergonha Você mora com seu pai e com sua mãe? Moro E seu pai e sua mãe viu isso? Viu Você tem irmão? Tenho E o seu irmão viu isso? Viu Meu irmão ele olhou rápido assim Ele falou, não quero ver muito não Faz isso aqui? Eu acho que Ah, mas não ficou muito vulgar não Ficou direitinho Não falei que ficou vulgar Eu falei que Crel, crel, crel A fenomenal Olha aqui dentro Aqui que tá escrito dentro Não quero ver A fenomenal abundância De Andressa Soares A garota melancia Ah, então você não é a mulher melancia Você é a garota melancia É, porque o jornalista fala Mulher melancia Mas o nome na verdade é a garota melancia Agora essa tatuagem que você tem aqui na melancia Você mandou fazer isso antes de ser fotografada? Bem antes, eu fiz, eu tinha 18 anos Você tem quantos anos agora? Tem 22? 20 anos Tem namorado? Não, tá solteira Ainda? Ainda Mesmo com a melancia? Mesmo com a melancia É solteira É solteira Sim Agora, o que que é crel, crel, crel? O que que é isso? É uma música Ah, tem música? Tem, mas não sou eu que canto É o MC Crel Ela dança? Ela dança crel? Mas como é que é? E como? Como é que é crel? Como é que é crel? Como é que é crel? Deixa eu ver Maestro, crel pra ela Vamos lá, crel Tem que ter exposição Mas essa crel tem que ter habilidade Eu venho te lembrar Que ela não é mole, não Eu venho te falar Que são cinco velocidades A primeira devagarzinho É só aprendizado, hein É assim, ó Crel 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 Chega! 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 Então, auditório Ela ainda não cantou ainda Então, toma, canta Vamos lá É melhor dançar aí, senhor Vamos ver se ela tem boa memória Vamos ver Vai sacudir Vai abalar Quando o meu amor passar Explode o coração É muita emoção No ar Vai, vai Vai sacudir Vai abalar Quando o meu amor passar Explode o coração É muita emoção É muita emoção No ar Vou abrir mão de tudo Pra gente ficar junto Não vou deixar você fugir De mim Amor Por terra, céu e mar Eu vou te acompanhar Preciso de você Preciso de você Mas vai Vai sacudir Vai abalar Quando o meu amor passar Explode o coração É muita emoção No ar Mas vai Vai sacudir Então, auditório Ela tem boa memória? Ela é boa cantora? Não Ela não é boa cantora? Não Nem com a melancia? Não Deve continuar cantando? Às vezes Deve continuar às vezes Quer dizer, às vezes Canta até aprender Mas você Às vezes você canta Tem gente que não deve cantar nunca Eu vou ser ponto Para as mulheres Vai pra lá Vai pra lá